RKA3JV Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje, vamos conversar sobre como escrever algumas palavras. Vocês já perceberam que existem palavras que, quando falamos, sentimos a nossa voz vibrar mais na região do nariz? Hoje, vamos conversar sobre como escrever essas palavras considerando esse som nasal que encontramos às vezes ao falar. Vamos começar experimentando falar algumas palavras? Veja as imagens. Vamos falar em voz alta o nome de cada fruta. Para ajudar a sentir em que parte da palavra é mais forte o som nasal, Descanse sua mão sobre o seu nariz e sinta quando o som da sua voz tende a ficar mais concentrado na região nasal. Preparados? Agora, vamos lá! Morango, maçã, carambola, limão. Como você pode perceber, o som da voz tende a ser nasal. Em morango, na segunda sílaba, quando falamos RAN, nas letras AN. Em maçã, também na segunda sílaba, quando falamos SAM, na letra A, com sinal gráfico TIL. Em carambola, na segunda sílaba, quando falamos RAN, nas letras AM. E em limão, na última sílaba, quando falamos MÃO. Vocês perceberam como escrevemos? AN, A com TIL, AM, A com TIL, O. O som é parecido, mas o jeito que escrevemos é diferente, não é? Vamos conversar um pouco mais sobre isso. Agora, vamos ler um trecho de uma pesquisa realizada em 2017 na Universidade Federal do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A pesquisa é sobre o consumo de frutas por um grupo de 17 alunos com idades entre 8 e 9 anos. Foi usado um questionário e os resultados foram os seguintes. Diante da primeira pergunta, vocês gostam de frutas? 100% dos entrevistados disseram que sim. A segunda pergunta foi, costumam comer frutas? 70% responderam que sim, 30% que não costumavam. A terceira pergunta foi, vocês trazem frutas para comer na escola? E somente 10% disseram que sim, enquanto 90% disseram que não. Entre os que disseram que gostam de comer frutas, as frutas mais populares foram tangerina, maçã, laranja. Essas foram frutas lembradas por 85% das crianças. Já morango, mamão foram citados por 15%. A conclusão foi que, apesar de todos os entrevistados gostarem de frutas, ainda há necessidade de tornar o consumo de frutas mais frequente, e principalmente incentivar o consumo de frutas na escola. Vamos agora rever as frutas citadas pelas crianças entrevistadas. Tangerina, maçã, laranja, morango e mamão. Agora, tente escrever essas palavras. Pause o vídeo, tente escrever no seu caderno, e quando acabar, continue assistindo. Pronto? E aí, como foi? Vamos conferir e conversar sobre isso? Percebam o som nasalizado em tangerina, maçã, laranja, morango e mamão. Você escreveu da mesma forma? Vamos rever algumas palavras que mencionamos hoje para estudar as formas de escrever essa sonoridade nasal. Em carambola, temos a letra A seguida da letra M para escrever o som AN. Sabem por quê? Vamos separar em sílabas. Na sílaba a seguir, temos a letra B, assim como em ambulância. Vamos separar as sílabas? Am-bu-lância. Aqui também usamos o M quando há um som nasal antes da letra B. Acontece da mesma forma quando o som nasal vem antes da letra P, como em campo, tampa. Vamos separar as sílabas para visualizar melhor. Aqui usamos a letra A seguida de M, pois na próxima sílaba temos a letra P. Temos, então, essa regra. A letra M finaliza uma sílaba quando a letra da sílaba a seguir for P ou B. Já em tangerina, laranja e morango, vamos usar a letra N para escrever esta sonoridade nasal. Vamos separar em sílabas? Vejam como o som nasal AN, no fim da sílaba, vem antes de outras consoantes, consoantes que não são nem P nem B. Se nós separarmos as sílabas de maçã, limão e mamão, temos o uso do TIL. Esse sinal gráfico também está na escrita do som nasalizado. O som AN nasalizado na última sílaba, como em maçã. O som AN seguido de vogal, aqui no caso, a vogal O, como em limão e mamão. Agora, vamos lá. Experimente escrever as palavras que correspondem às figuras. Avião, tamanduá, samba. Agora, pause o vídeo e tente escrever essas palavras no seu caderno. Quando acabar, continue assistindo. Já escreveu? Vamos, então, conferir. Muito bem! Você escreveu da mesma forma? Continuem nas suas análises e nós prosseguiremos com novos temas em língua portuguesa no próximo encontro. Até lá!